Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Guararapes, a operação dona da Riachuelo, também com uma operação financeira bem relevante, chamada Midway Financeira, hoje em dia um banco digital, aqui toda a parte operacional ainda muda, está pouco relevante, uma vez que a gente tem a operação com precificação completamente irracional, absoluta e completamente descasada da realidade. A gente na tela vê a evolução do preço desde a última análise, que parece uma subida e bem relevante, não fosse o comparativo com o maior período, onde a gente vê que o preço ainda está consideramente no período da pandemia, onde tínhamos loja fechada, isolamento social e não tinha vacina. Não existe absolutamente nenhum fator que justifique isso, isso daqui é basicamente dinheiro grátis. Novo CEO com três meses de operação, o inverno atrasado prejudicando o estoque, o maio mais quente, SG&A, despendas gerais com vendas administrativas com forte redução, novamente, segundo trimestre que a gente tem isso, isso daqui vale lembrar a próxima vez que a galera fala ai, fechou fábrica, não sei aonde, demitiu gente, negativo, é bem assim que funciona, está sabendo. Geração de caixa após investimentos, geração de caixa operacional após investimentos com forte evolução, no trimestre a cobertura de dois anos de endividamento com caixa é algo que deixa bem mais tranquilo, no segundo semestre deve ter performance consideravelmente melhor, dado justamente sazonalidade e melhor encaixe ali na questão de temperatura versus estoque. Absolutamente zero preocupado aqui. Isso dito, a gente vai direto ao do Doodle Agents, a gente vê uma recita líquida consolidada em queda de 0,7 year and year, basicamente estável, recita líquida de mercadorias com uma queda de 2,6%, base de comparação mais forte, no mesmo período do ano passado e a questão ali da temperatura versus estoque da operação, o planejamento ali com o same source sales em queda de 3,8% considerando lojas físicas e digital e uma queda de 2,3% considerando apenas lojas físicas, como dito o maio quente acaba atrapalhando pontualmente a operação, nada que preocupe a margem bruta de mercadorias com queda e aí um pouco mais de cor na tela, comentando justamente a questão da temperatura, para o pause para quem quiser, nada que preocupe, forte evolução na redução de despesas operacionais novamente, no primeiro trimestre a gente teve a mesma coisa, sempre como proporção da receita líquida, a operação fazendo um forte trabalho na melhoria de eficiência, vale novamente reforço, vale lembrar disso na próxima vez que influencer fizer drama com fechamento de fábrica, não sabe o que está falando, não entende o básico de gestão operacional. EBITDA com uma queda de 8,8% year in year, efeito de mercadorias em grande parte, com amido financeiro estável, prejuízo líquido fechando em R$17,6 milhões, nada que preocupe, a alavancagem se mantém em 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus o mesmo valor no período anterior, no primeiro trimestre, EBITDA dos últimos 12 meses ainda é muito deprimido, então acaba afetando negativamente essa comparação, a alavancagem, a medida de alavancagem, dado que é a base da equaçãozinha da fração, dívida líquida sobre EBITDA, então quanto mais baixa aquela base maior o número, ainda assim não preocupa, a parte relevante é a garantia da solvência da operação, possibilitando justamente observar a melhoria contínua versus o preço que está simplesmente ridiculamente descasado, o caixa cobre com folga nos próximos dois anos, o que deixa a gente muito tranquilo. Capacidade de geração de caixa operacional também bem positiva, e vem justamente para auxiliar nessa questão de sobrevivência da operação, zero preocupado, a gente vê um forte GCO, uma forte geração de caixa operacional, e uma forte geração de caixa operacional após os investimentos, que eles chamam de fluxo de caixa livre, fluxo de caixa livre é quando tira aquela parte de baixo também de peso ali da alavancagem. Apenas para acompanhamento, os níveis de inadimplência da mídia financeira na tela, ainda com pressão negativa, nada além do esperado, isso aqui não se resolve do dia para a noite, e empréstimos pessoais começam a estabilizar, não gera risco existencial, eró de forma nenhuma. Operação ainda em recuperação, especialmente a parte da mídia financeira, trimestre pontualmente negativo em mercadorias, vejo retorno sem dificuldade a níveis operacionais top de linha, como a gente viu anteriormente, possivelmente com melhora, dada a redução no SG&A, na despesas gerais com vendas administrativas, longo prazo bem positivo, e o preço absurdamente, absolutamente, ridiculamente, completamente fora da casinha. A minha posição está aqui do lado, no 8,78 a gente tem a posição dobrada, no 7,23 triplicada a posição inicial, e no 5,23 a gente tem o aumento de 66,6% do total anterior. Então eu realmente não estou preocupado com isso aqui, certo? Estou jogando dinheiro em cima como se não houvesse amanhã. Gosto do ativo para longo prazo, preço não tem qualquer vínculo com a realidade, e a gente vai ter aumento se o mercado deixar isso daqui derreter. Se deixar derreter, vou raquetar novamente, tá? Dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, é marrombo vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e segue a análise aí. Valeu galera, beijão!